Dessa vez nós viemos até a cidade de Mandaguari, no conjunto Mandaguari 2, contar a história da dona Sônia de Souza. A mulher de 51 anos que atualmente abriu da própria vida para cuidar de toda essa turma, se já não bastasse as dificuldades para manter eles. Dias atrás a Prefeitura Municipal de Mandaguari mandou uma notificação alegando que se ela não se readequase, seria multada por cada cachorro em cerca de 2 mil reais. E além disso, eles seriam recolhidos. Quando você recebeu a notificação foi um susto? Eu fiquei chocada, né? Porque eu estou aqui cuidando, dando o lar temporário, ajudando a ONG que eu ajudo de proteção dos animais daqui. Eu ia, se ela me multar, tirar dinheiro de onde? Não tem de onde tirar. E segundo informações, a multa seria 2 mil reais para cada animal? Seria 2 mil para cada animal. Alegando que teria muita sujeira no meu quintal. Não tem. Quando ela veio, foi feito o vídeo em seguida. Eu já fui fazendo o vídeo, mostrando para as turmas verem que ela chegou aqui, eu lavo. E a primeira coisa que eu faço, levantar cedo, antes de tudo, é lavar tudo. Deixar limpinho. E me conta, a mesma veterinária que assinou a notificação, ela trouxe aqui mais 4 cachorros para você cuidar? É, ela trouxe 4 cachorrinhos para mim. E aí foi onde a turma ficou mais desaborrecida, né? Porque ela veio aqui para mutar e te trouxe mais 4 cachorrinhos e me trouxe 4. Inês, além da sua irmã Sônia, você também acolhe animais abandonados em Mandaguari? Sim. A gente, acho que está no sangue, nós amamos animais. Nós, em 3 irmãs, nós temos quase a mesma quantidade de cada uma de nós. E a gente faz o possível, né? Para ajudar a cuidar, porque são muitos animais abandonados. E a gente ama o bichinho e estamos aí lutando pela vida deles. Além das dificuldades para acolher, também tem as dificuldades para manter. Por exemplo, a Cacá tem a sua coluna quebrada. E a Sônia tem que arcar sozinha com todos os gastos no final do mês. E o custo no final do mês é alto. É. Se as pessoas não me ajudarem, eu não consigo mesmo. Não consigo. E Sônia, alguma autoridade, um vereador, o prefeito já passou por aqui para ajudar ou não? Não. Nunca. Devia, né? Porque eu estou fazendo para ele o que ele devia ter feito para a cidade. Porque é o canil que ele prometeu para nós, né? Então, se ele fizesse, eu não estaria com eles. E nem eu recolhi um que tinha 3 dias que ele tinha tido um acidente. Estava lá amontoado. Ele está ali sem os fêmulos. Se tivesse um canil e cuidasse, fizesse cirurgia e tudo, não precisava eu ter trazido para a minha casa, né? Mas estava lá, jogado 3 dias no mesmo lugar, sem comer e sem andar. O início das obras do canil municipal com capacidade para aproximadamente 60 cães aconteceu em 2016. Custou em torno de 400 mil reais ao caixa do município. E foi inaugurada em julho do ano passado. Mas até hoje, em 2019, ainda permanece vazio. Olha, a gente está nessa luta sozinha. Nós não temos a ajuda, né? A gestão está péssima, está horrível. Está o Mandaguari inteiro reclamando. Está o pior prefeito da nossa cidade aqui. Foi agora. A nossa cidade está destruída. Está um caos. Não tem médico. Não tem médico para a gente. Não tem médico. Esses dias estava um caos para a criança. Está um verdadeiro caos. A nossa cidade. Que nota você dá para essa gestão? Zero, Batistão, zero.